Bom dia Leste e Nordeste de Minas, sobe o som pra mim! Na hora boa! Chegando aqui na TV Leste, na hora do almoço pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral! A partir de agora você já sabe, vale do aço, vale do mucuri, vale do jequichonha, vale do rio doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada tem aqui, tem entretenimento também, na pegada do MG, com assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse timaço da informação, sempre tem que ter uma dancinha! Vem, 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 não me abandone muito, obrigado por sua companhia! Vem comigo, quarta-feira 17 de agosto de 2022, o ano tá indo embora, o BG tá só começando, tá no ar com imagens! Ah, o vivasco da nossa supercâmera no Pico da Bituruna! Ah, hoje vocês posicionaram lá, né, cambada! Moçando a Avenida Minas Gerais, altura de onde aí, Jairão? Aquele miolo cheio de árvore ali, é a Praça Serra Lima, não é não? É, eu identifiquei, é a minha cidade, rapaz, tá achando o quê? A Minas Gerais corta, começa aqui perto, aqui na borda do Rio Doce, ali onde tem o DEC, o DEC, onde pra tirar a foto, né, eu amo Valadares, e vai cortando, menino, ó! Corta a Marechal Foliano, corta a Israel, corta a Bárbara Leodora, corta a Afonso Pena, passa lá na Praça Serra Lima, corta 7 de setembro, atravessa o mergulhão e vai embora, Lamonier! Vai sabe até onde? Sai lá na outra BR, sai lá no, na, 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 naquele trevo ali da, da Ford, é? Hã? Que propaganda, rapaz? Certo, lá na 7 de setembro, lá na, 2, 5, 9, depois sai lá na 116, na Estrada do 6, aí nós acertamos e fizemos uma propaganda aqui, Lamonier, lascou! Temperatura 31 graus, dia de sol com algumas nuvens sem, previsão de chuvas, eu tô falando negócio de previsão de chuva todo dia, por quê? Tem que chover esses dias, Jarão? Agosto chove? Hã? Tem muito, que dia que chove, Jarão? Diz o Jarão que só a partir de setembro, Lamonier, pode parar de ficar falando isso aí, gente, negócio de previsão sem chuva, porque senão eu confundo, eu acho que tá chovendo todo dia, umidade relativa do avaria entre 32% e 97%, né? É, umidade é relativa, é na absoluta não. Nesta edição você vai ver, vem comigo, no Vale do Jequitonha, motorista morre após batida contra a carreta na LMG 676, trio é preso suspeito de furtar mercadorias em estabelecimento comercial na cidade de Itambacuri, mulher presa com armas, munições e pé de maconha, isso foi na zona rural de Manhã Sul, o que que é isso, gente? O noticiário não para por aí, tem esporte no BG, hoje é dia de Copa do Brasil, né? Temos um representante, América, que Corinthians, que é América? Tem a sua participação no WhatsApp 991 11 14 43, tô esperando a sua mensagem, manda a sua mensagem, falando o que que você tá fazendo nessa quarta-feira, quais são as suas expectativas para as festas de fim de ano, de Natal, tá chegando, hein? Tá chegando, que longe, o que é, rapaz? Tá acabando agosto, daqui a pouco é o Natal, conta pra mim o que que você tá programando aí pro Natal. É, porque passa rápido, o importante é a sua interação comigo, obrigado você que está na fanpage da TV Leste, no Facebook. Estou sabendo que alguém manda o link pro grupo da família, e esse grupo tem gente do Canadá, é, dos Estados Unidos da América, Rio de Janeiro, é, pra todo lado, só dá o BG. Obrigado a você que está acompanhando os bastidores da TV Leste no Instagram, no novo Instagram da TV Leste, arroba TVLesteOF, e no meu pessoal, Nicometo Felício, vamos juntos, não me abandone.